Oi, meu nome é Marcelo Barcelos, eu sou treinador mental e hipnoterapeuta e essa formação do Romani foi muito legal pra mim porque assim eu consegui aprofundar os conhecimentos que eu já tinha consegui então colocar em prática, aprender mais coisas e pra mim foi muito válido, consegui então aprimorar as habilidades que eu tinha e agora eu sei que eu vou pra um próximo nível nos meus atendimentos